Parabenizar a todos os professores, todos os alunos, que alguns, tremendo, cheio de medos, vieram aqui à frente, tocaram, enfrentaram os medos. Acho que é assim mesmo que tem que ser, que todos tocaram muito bem. Então eles vieram, deram o recado, tocaram bem, deram um show pra gente aqui. Então eu gostaria de parabenizar especialmente todos os alunos, os professores, que proporcionaram pra gente essa noite maravilhosa. Eu gostaria também de reforçar a presença aqui do nosso secretário, o Edégio Lopes, que está presente em todas as ações e atividades da Corporação Musical e do Projeto Retrita. Então, gratidão Edésio, gratidão também à Prefeitura Municipal, que é nossa parceira desse trabalho, que tem proporcionado e estado junto com a gente, pra que a gente pudesse chegar a esse ponto que nós chegamos. E gostaria especialmente de agradecer a vocês que ficaram até o finalzinho, como nós solicitamos, prestigiando aí todo esse nosso pessoal. Tá bom, gente? Então, uma boa noite pra todos, um feliz Natal, um ano novo aí de muita luz. e não esquecer que domingo, dia 15, às 20 horas, aqui nesse espaço, nesse local, nós teremos a grande apresentação de final de ano e contamos com a presença de vocês. Muito obrigado. Aplausos 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 Aplausos